Final de semana está chegando, você aí assim meio de bobeira, sem saber o que vai fazer, aonde vai levar sua família para um passeio, nós vamos mostrar para você um lugar fantástico, bem pertinho de Pará de Minas, no meio de uma vegetação e de uma natureza fantástica. Nosso ponto de partida, o trevo da LMG 818, o início aqui da Pará Florestal. Nós estamos nesse momento passando pelo povoado da Gameleira, preste muita atenção, esta pequena joia de natureza que você vai conhecer daqui a pouco, tem como referência aqui a Gameleira, dois quilômetros para frente, uma entrada direita. Se você está vindo de Pará de Minas, dois quilômetros após a Gameleira, você entra à direita, na entrada da antiga estrada de acesso à Florestal. O trecho é fácil de ser identificado porque tem um pouquinho de asfalto. A partir daqui, mais 400 metros aproximadamente em estrada de terra. E nós estamos no Peixe e Prosa, um pesque-parque super charmoso, com muita natureza, peixe também, é claro, e um restaurante também que é um espetáculo, que você vai conferir a partir de agora. Quem está à frente aqui do Peixe e Prosa é Joelson Carnelos. Joelson, que passou um aperto por conta das últimas chuvas. Ele viu algumas das barragens dele aqui serem levadas naquele dilúvio de dezembro. Joelson, que sufoco, hein? É, foi sufoco, mas passou, né, companheiro? Estamos aí agora de vento em popa e reconstituímos uma nova empreitada, né? Isso com um ano de existência, hein? É, foi o presente, né? Joelson é uma pessoa de muitas histórias. Nós vamos falar um pouco mais aqui sobre o Peixe e Prosa, que tem algumas características muito legais.